Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da Pets, da operação que entrou mais recentemente no portfólio, da operação a rede de lojas e centros veterinários de estética animal, contando também com marcas próprias de produtos, que é uma parte bem interessante, ajuda justamente no ganho de margem, especialmente quando eu penso médio e longo prazo. Está a análise do primeiro trimestre de 2023 com a explicação da visão do IPO versus a decisão de compra, que foi justamente quando entrou ali para o portfólio. Está na tela, a gente tem a estrutura acionária, o controlador e CEO no topo, que aumentou a posição mais recentemente. O preço vem levemente acima da última análise, com um vale ali no meio do período, que, como dito, resultaria em aumento de posição se tivéssemos quedas mais acentuadas versus as quedas que já vínhamos tendo. Como descrito na tela, a gente tem um aumento de 40% nos 3,43%. A gente vai ter continuidade no aumento se o preço continuar cedendo, dado que eu vejo a tese como muito alinhada. E aí a gente vai justamente entrar aqui no porquê. Resultados do trimestre continuam pressionados, mais resilientes, ainda com forte entrega, muito pelo momento econômico a pressão, onde a gente tem retração do consumo, que acaba afetando o varejo ali como um todo. Tem várias operações que estão passando por esse maior aperto na questão que tange o varejo. Mas não me incomoda, dado o horizonte de inflexão no macro. A gente tem um horizonte de redução contínua de juros, com menos pressão inflacionária e a economia consideravelmente resiliente. A solidez estrutural e resiliência operacional da empresa, com partes da operação ainda e maturação, que acabam contratando ganho de eficiência futuro. E foco da gestão no longo prazo. A tese continua muito alinhada com entrega consistente e precificação extremamente deprimida. Volto a reforçar o investimento, não é só uma questão da qualidade da operação, é a qualidade da operação versus o preço que você está pagando para entrar. Isso daí, a gente tem aqui um desconto ridiculamente absurdo nesse ativo. Seguimos com o do Diligence inicialmente, que mostra um resultado pressionado, mais resiliente. Os destaques do ano de 2023 na tela, dado que o trimestre a gente vai ter aberto ponto a ponto. Aí para o pause com detalhes ali abaixo, nada que chame muita atenção. A receita bruta, futuramento, com aumento de 5,2% ano contra ano trimestral. Com o Same Source Sales, vendas das mesas lojas, negativo e um delta pior que no trimestre passado, pelo momento econômico, normalizado ali em 2%, mas não é questão de normalizar ou não normalizar, mesmo pegando um número negativo, esse não é o ponto. A questão aqui é pontual, nada que eu veja como preocupante. A abertura do digital mostra a consistência na entrega, com manutenção no ganho de penetração que a gente teve no trimestre passado, que foi um aumento considerável. Forte qualidade no serviço prestado, o que serve como forma de destaque aqui para a operação. A gente vê ali no lado as questões de entrega no prazo e por aí vai. Aqui vale levantar o questionamento feito numa live sobre a operação digital, as operações digitais, venda online, especialmente de mercado chinês, marketplace chinês, versus as físicas da PET, onde eu vejo o físico com o digital como vantagem por alguns fatores. O primeiro deles é a experimentação, certo? Eu tenho ali a capacidade de tocar as coisas, de sentir o que me agrada, o que não agrada, o que meu animal talvez goste ou não, inclusive levar o animal junto para testar justamente o que você está comprando ou querendo levar. E além disso, o acompanhamento do cliente em um primeiro momento, um primeiro contato, certo? Quando você tem um animal novo, você não tem muita certeza do que é melhor, o que é pior, você não tem muito com quem trocar esse tipo de informação. E ali, diferente de um mercado online, menos para acessório, que é justamente a parte que é mais afetada, mas diferente do mercado online, você tem acesso a gente que tem conhecimento para poder ajudar naquele tipo de tomada de decisão. Muitas vezes até com conhecimento veterinário, por aí vai nas lojas. A disputa não isonômica no preço acaba afetando mais a parte de acessórios, como dito, como a gente vai ver mais tarde na abertura, mas é justamente a questão ali de conseguir vender sem tributação de importação, abaixo de 50 dólares, certo? A tomagem bruta é a continuidade, tem aí a continuidade no momento pressionado, está muito mais relacionada com a contração do consumo do que pontualmente com a operação da empresa, nada que chame muita atenção. SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, com piora ano contra ano, mas por uma questão pontual e não recorrente, talvez por algum outro trimestre, mas não recorrente a dia eterno, aqui é o refresh ali, a renovação da marca, aumentando as despesas com vendas, olhando despesas gerais administrativas, a gente vê uma forte evolução, forte melhoria da operação no controle de custos. Então a gente tem redução do fator pontual, que deve gerar forte melhoria no conjunto, a operação sempre trabalhando no ganho de eficiência de forma eficaz, os detalhes unilateral, o ponto aqui é, a parte que é estrutural aqui, que deve se manter continuamente, é justamente o DNA ali, os gerais administrativas que têm tido redução, a parte do vendas a gente deve ver um arrefecimento à medida que a gente tem a redução dos gastos aí com a promoção aí do refresh da marca. Mudança de logo, essas joças todas. EBITDA ajustado com uma queda de 3,5%, 3,5% ano contra ano, com queda na margem de 7,4% no mesmo período do ano passado, para 6,8%, efeitos ali comentados anteriormente, a gente tem a retração no consumo, o SDNA, o despesas com vendas gerais administrativas, pontualmente mais forte, algum efeito da competição sem isonomia tributária, especialmente ali em acessórios, que é muito mais fácil de comprar, se não tem tanta exigência de confiança no vendedor ou experimentação, ainda sem a operação muito resiliente, o EBITDA muito resiliente, vale sempre observar o percentual forte de lojas em maturação, o que naturalmente contrata aumento da margem futura com o passar do tempo, se a gente tiver algum nível de alcance das margens mais baixas, com a margem mais padrão ali, que se não me engano, nesse trimestre está em 17%. Lucro líquido ajustado com uma queda de 22%, basicamente pelo forte aumento na depreciação, o que a gente tinha no trimestre passado, pelos fortes investimentos feitos durante esse período, e resultado financeiro com redução da posição de caixa líquida, eu acabo tendo mais pressão e o resultado financeiro um delta mais negativo ou menos positivo. Aqui zero de problema, vale a abertura da ponte do EBITDA ajustado para o lucro líquido, para quem quiser justamente ver o caminho ponto a ponto dentro do trimestre, o comparativo que a gente fez ali antes do trimestre, ano contra ano, aqui justamente a ponte dentro do trimestre para, da geração do caixa operacional ali através do EBITDA ajustado, representado pelo EBITDA ajustado, até o lucro líquido final ali, o contábil, passando pelo ajustado. O fluxo de caixa operacional menos robusto no trimestre, o capital expenditure, os investimentos na sequência ali no meio, só para a informação, aí a dívida líquida estável, estável não, teve algum aumento, mas agora estabilizada, eu já explico por que eu falei estável, em 0,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA, basicamente um 0 a 0 ali, vejo como bem alinhado. Aqui vale alguns pontos, a operação tem como diretriz a manutenção da alavancagem nesse nível, por isso que eu falei ali manutenção, a operação não pretende aumentar o nível de alavancagem, o que não deve ser um problema, visto que mesmo em um ano pressionado, a gente teve o fluxo de caixa pagando pelos investimentos feitos durante o ano de 2023, como a gente pode ver na tela, que deixa clara a não necessidade de capital de terceiros para continuar a evolução da operação, então dinâmica bem positiva. Indo um pouco mais para a parte estratégica da empresa, a gente vê as adquiridas atingindo o break-even, ou seja, deixando de ser um dreno de caixa e passando a contribuir para o caixa da operação, nada que tivesse pressa para isso, mas é positivo o que tenha acontecido, está um pouco mais de detalhes na dinâmica com a ZDog na tela, e aí é um pouco mais específico ali da sinergia com a ZDog. A visão da gestão sobre desafios de curto prazo, na tela, para dar sequência aqui à parte estratégica, aqui a gente vê o efeito de marketplaces sem isonomia tributários, que conseguem importar sem pagar tributo de importação abaixo de 50 dólares, sobre a categoria de acessórios ali, como comentado antes, certo? A gente tem um maior efeito ali, e ali é justamente, ainda assim, eu acho que é pouco o efeito aqui negativo na briga, dado que a gente teve ali uma queda de 0,5%, eventualmente nada. Mas ainda assim ali a gente vê uma briga maior. O discreto aumento de market share ali incomoda o CEO, que vê a operação tendo que crescer consideravelmente mais do que a concorrência, então a gente deve ver a continuidade da operação se debatendo para ficar cada vez mais eficiente, mas tem um pedaço disso que ela não consegue fazer, que é justamente a retração ali do consumo. Por último, a gente tem as prioridades para 2024, a gente tem várias na tela, mudanças de tipos de loja, ele abre um leque de experimentação com como o cliente se relaciona, especialmente quando eu falo de lojas mais, que eu acho que é na próxima página, mas lojas mais de bairro, de menor porte, o foco em fazer melhor com o sortimento de produtos e serviços reestruturados também é bem positivo, especialmente naquele ponto de fortalecer o porquê da existência das lojas, certo? De experimentação, de atendimento mais próximo ao cliente, assim como a maior força no desenvolvimento comercial da marca própria, a marca própria pode abrir um espaço para ganho de margem muito agressivo, dado que é tudo feito em store, dado que é tudo feito dentro da operação, com manutenção da disciplina de gestão de caixa, o que também mostra, eles não precisariam ter aqui, dado que eles têm feito consistentemente tudo com manutenção, com uma gestão do caixa muito positiva, não à toa redução contínua de despesas, não à toa manutenção da alavancagem em níveis positivos, os investimentos sendo feitos com capital que eles estão conseguindo gerar com a operação, então é interessante. Em geral, a operação entregando resultado consistente, preço completamente descasado da realidade, a meu ver, a minha posição está aqui do lado, quando a gente tem ali a 404, a 404 e as outras duas em cima aumentam a posição total em 150%, e a 3,43 aumenta o full da coisa como um todo, total em 40%, que é essa mais recente que vocês viram aqui. Finalizando, a operação resiliente e bem estruturada, está com um horizonte de forte melhoria contratado e sustentabilidade na dinâmica de caixa, geração de caixa versus capex, versus investimentos, está com um descasamento cada vez maior no preço, o que abre dinâmica de uma linha de posição com foco no longo prazo, como a gente tem feito consistentemente. Eu brinquei, inclusive, no vídeo lá do Operações do Mimit 3, que a Pets, eventualmente, semana sim, semana não, levava um aporte. Pressão sobre o preço do ativo no curto prazo vai continuar sendo usada para compor posição caso deixem derreter. Está aí dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!